Estamos de volta com o SP Record. Muito obrigada pela sua companhia nesse comercinho de fevereiro, né? Começando também a semana juntinho aqui com a gente. E agora a gente conta que um garotinho de 13 anos, estudante de Bauru, usou as redes sociais, o próprio canal na internet, para prestar uma homenagem para a mãe, que foi vítima da Covid-19 no comecinho do ano. A publicação emocionada dele rendeu milhares, milhares de visualizações e também compartilhamentos. Tudo bem com vocês? Como estão? Neste vídeo eu quero muito manejar a mãe incrível que eu tive. E não pude falar o último, eu te amo. O vídeo publicado pelo Pedro no próprio canal na internet parecia apenas mais um dos que ele costuma fazer com imagens de jogos. Mas em determinado momento, a voz embargou e a notícia que ele não esperava receber foi compartilhada. Infelizmente, nessa segura ali, dia 18, ela partiu desse plano. Ele está lá no céu, olhando por mim e por meu irmão. Tenho certeza que cuidando muito de nós. Sem cortes e de forma espontânea, a emoção do Pedro, que tem apenas 13 anos, alcançou as redes sociais e já soma mais de 26 mil visualizações. Um dia antes, meu pai chega aqui em casa e me dá essa notícia. Daí eu pensei em fazer um vídeo, só que eu passei a noite inteira pensando e o resto do dia, durante o velório, eu também fiquei pensando sobre o assunto. Daí quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, daí eu comecei a abrir o bloco de notas e comecei a escrever o roteiro. Eu estava precisando me expressar tudo, porque eu estava muito triste tudo. A mãe do Pedro é a professora doutora de matemática da Unesp de Bauru, Ivete Baraldi. Ela morreu vítima da Covid-19 no dia 18 de janeiro. Faltavam apenas três dias para o aniversário dela, quando completaria 50 anos. A doença comprometeu o pulmão da docente, que tinha histórico de diabetes e hipertensão. Além do Pedro, também ficaram o marido dela e o filho mais novo de 10 anos. Quando eu vi, eu já chorei de emoção. E daí, algumas horas depois, eu vi que o canal dele ficou show de bola. O que você acha disso, Matheus? Olha, eu gostei da frase que é para a sua família o quanto você puder. O pai foi quem ajudou o filho mais velho a montar o roteiro do vídeo. Mas se surpreendeu quando viu a edição pronta. Eu me emocionei primeiro pegando o roteiro, ajudando ele a alinhar o pensamento dele. E depois só enxergar pronto, é que ele passou para mim dar uma avaliada antes de ele subir. Alguns vídeos ele me pede para dar uma olhada antes. Aí eu acabei só vendo o bastidor e o pronto. Eu tive que acabar me segurando bastante, até para poder ser a estrutura. E o vídeo acabou desmontando um pouco. Olhando como adulto, apesar de que foi o que ele falou, que algumas dimensões ele não tem. Mas realmente, a dimensão que o vídeo dele tomou e a mensagem, ainda mais no tempo que nós estamos agora tão sombrio de pandemia, com tantas mortes nesse país, acaba sendo um farol, vamos dizer assim. Então acho que é até por isso que tocou tanto as pessoas. No dia do falecimento da professora, 219 pessoas participaram de uma homenagem virtual, com discursos e um show instrumental online. Os alunos ainda fizeram uma vaquinha para a compra de uma coroa de flores. Sobrou dinheiro e o valor foi doado para uma associação de surdos de Jaú, cidade natal da professora. E as homenagens não pararam por aí. Aqui na Unesp foi aprovado e já saiu uma portaria sobre o novo nome do Laboratório de Ensino de Matemática da instituição. Professora doutora Ivete Maria Baraldi. O legado que a professora deixa, os filhos compreendem bem. Sabem o quanto ela era uma pessoa especial. Dos sorrisos, da comida, das caminhadas que a gente fez, das tardes divertidas, do abraço. Eu encaro que ela esteja lá em cima, observando a gente e cuidando da gente junto. Eu lembro que às vezes ela me ajudava nas provas, às vezes ela usava bronca, mas eu sempre vou lembrar das coisas que eu fiz com ela. Tipo, viajar, abraçar mesmo. E agora, o sentimento de tristeza vai se transformando em saudade. Nesses momentos de tristeza, às vezes para você se sentir melhor, minha dica é você respirar fundo e lembrar de coisas legais, tudo. No vídeo eu dei um recado para as pessoas abraçar sua família, porque pode ser que amanhã ela não esteja mais aqui. Se a gente continuar da mesma forma como estávamos antes, ela já estará dentro deles, dentro de mim, dentro da casa. Então, na verdade, é não se desviar. É continuar com a harmonia, o amor, o respeito, a união, a paz. É o amor que fica.